Ah, pronto! Demorei para entrar aqui, né, gente? Desculpa, eu esqueci de incluir aqui na transmissão do YouTube, tá certo? Então vamos lá. Hoje a gente está estudando esse capítulo que eu falei, que é o estudo 12 do episódio 4 da temporada 2, onde a gente mostra a ida de Jesus e dos discípulos para Jerusalém, para que eles pudessem viver a festa dos tabernáculos, tá? E lá a gente vai ver surgir um novo inimigo também ligado ao Império Romano, que é o Áticos, né? E a chegada de um novo discípulo, que é Simão o Zelote, tá? A gente já tem Simão, que depois lá na frente vai se tornar Simão Pedro, mas sempre que a gente se referir a Simão o Zelote, a gente vai usar dessa maneira, tá? Então só para explicar para vocês rapidamente que os Zelotes, eles naquele tempo eram uma seita judaica radical, sabe? Do tempo de Jesus. Eles acreditavam que o Messias que chegaria para mudar essa história, né? Que deporia o governo dos romanos, que tiraria os judeus desse jugo, né? Romano mesmo, seria o Messias guerreiro, tá? Simão, o Zelote, é um dos 12 apóstolos e ele, sempre que tem uma referência a ele no Novo Testamento, ele aparece como o Zelote. E a palavra, né? Nome Zelote vem de zelo, que significa uma devoção fervorosa, eles eram muitíssimo fervorosos, tá? Eles levavam a sua devoção, a palavra de Deus ao extremo. Então eles acreditavam que eles deviam fazer de tudo, até mesmo assim, para defender essa palavra de Jesus, inclusive de Jesus não, né? Da vinda dos Messias, até mesmo eles poderiam precisar matar pessoas, tá? Era realmente bastante violento em alguns momentos e eles iniciaram diversas revoltas naquele tempo, revoltas que ficaram marcadas, né? Na história daquele tempo, isso inclusive aparece em muitas referências, inclusive depois, quando foi perto de 70 depois de Cristo, com a destruição do tempo de Jerusalém, tá? Então, para os Zelotes, a dominação romana era uma afronta que não podia ser tolerada, porque Israel era a nação escolhida de Deus e todos os profetas anteriores diziam que era essa nação escolhida, né? Mas os romanos não acreditavam em Deus, nem honravam a Deus. Então, esses Zelotes, eles achavam que eles não poderiam se associar a gentios, ou seja, as pessoas, né? E as populações que não acreditavam em Deus com essa mesma visão monoteísta, né? Que na época os romanos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Então, em função disso, esses romanos precisariam ser expulsos da Terra Santa, usando força, se necessário. Então, nesse sentido, os Zelotes causaram várias rebeliões violentas contra o Império Romano, ao longo de 100 anos, eles ficaram 100 anos arrumando bastante confusão e os romanos colocavam, inclusive, agentes do governo para espionar, então tinha a morte de lá, a morte de cá, era bem complexa a situação, tá? E todas as rebeliões falharam, mas deram um trabalho danado para o governo romano, tá? E uma das maiores rebeliões incitadas pelos Zelotes culminou justamente, né? Aquela que eu comentei agora há pouco, que foi a destruição no tempo de Jerusalém, em 70 d.C., né? Assim como Jesus havia predito em Marcos, no capítulo 13, versículos 1 a 2, tá bom, gente? Então, só passei essa informação rapidamente para vocês entenderem quem eram os Zelotes e Simão, que é um dos doze apóstolos, ele era um Zelote. E aí, nesse episódio, muito legal, muito bacana, eles trazem justamente a chegada, né? De Simão para esse caminho junto com Jesus de Nazaré. Na verdade, não é exatamente nesse episódio que ele se junta, é só no próximo, que a gente vai estudar no próximo sábado, mas aqui mostra a história dele e do irmão dele, tá? Então, sempre que a gente tem no começo do capítulo, né? Aquelas imagens da abertura mostrando algum contexto anterior que vai ser importante para o capítulo, né? Eles trazem, nessa primeira parte, a história desses dois irmãos. Eu vou começar a projetar as imagens aqui no meu YouTube, então, para quem quiser acompanhar, tá? Quem tá aqui no Instagram, eu não consigo projetar as imagens, mas é só vocês correndo para o meu YouTube que vocês vão poder assistir, tá? YouTube Daniela Migliari, então é só entrar lá na parte de ao vivo que o estudo tá acontecendo, tá bom? Com essas imagens bem bacanas sendo projetadas. Então, essa primeira imagem que tá aparecendo aí, tá? Aparece essa imagem de uma criança que tá subindo numa grande árvore, um pouco antes dessa imagem aí, ela tá subindo nessa grande árvore e ela vai pegar num galho, esse galho em falso, quebra e essa criança cai da árvore. Então, quando ela cai, ela perde o movimento das pernas e o pai, nessa imagem que vocês estão vendo, o socorre, tá? E sai correndo com ele, né? Para casa, para ver o que pode fazer e aí aparece uma sequência de várias cenas em que ele, junto com a esposa, a mãe do menino, né? Começa a buscar vários curandeiros, eles fazem de tudo pra ajudar e nada tá resolvendo a situação, eles gastam dinheiro, eles fazem, né? Mil e um esforços, mas o menino não consegue retomar da paralisia, né? Porque ele fica paralisado, fica paralítico, tá bom? E aí, essa história vai se passando, eles, a gente vê na imagem que nasce um segundo irmão dessa mãe, tá? E no parto, a mãe morre. E aí, a gente vê nessa cena seguinte, que eu vou mostrar aqui, ó, o pai com o irmão mais velho que tava paralisado, tá? Com esse irmãozinho no colo e a mãe tinha morrido. Então, bastante sofrimento, né? Na história desses dois irmãos, a gente vê que esse irmão mais velho, que tá paralisado, ele cuida desse irmãozinho que perdeu a mãe, né? No parto. E aí, ele tá sempre por perto, tá sempre apoiando, um apoiando o outro o tempo todo, tá? Aí, aparece uma imagem também deles dois mais velhos, né? O que tava paralisado, o irmão Gessé, que é o mais velho, e o Simão, em pé aqui, eles tão vendo a chegada de uma nova esposa pro pai deles, né? E eles veem que o pai se casa novamente, e esse irmão mais velho, né? Esse irmão mais novo, ele sempre tenta incluir o irmão mais velho paralítico nas brincadeiras. Então, tem uma cena muito bonitinha que eles tão brincando de roda, que é essa imagem que eu peguei aí pra vocês, onde eles ficam dançando e roda, e o irmão leva a roda até o Gessé, que tava sentado, e eles todos ficam dançando de roda com ele, pegando na mão dos demais, tá? Então, é muito bonita a relação deles. E a gente vê aqui que eles crescem, eles vão se tornando grandes amigos ao longo do tempo, e conforme eles vão encontrando, né? Com as histórias todas ali nas ruas da cidade onde eles moravam, tá vendo essa imagem aí? Inclusive, eu peguei essa imagem da filmagem mesmo, tá, pessoal? Então, onde eles mostram esses dois irmãos mais velhos, o que tá na frente, ele tá paralítico ainda, que é o Gessé, e o Simão atrás, levando o carrinho com o irmão dessa forma, tá? E eles estão vendo uma cena bastante violenta, que é essa cena aqui, em que aparecem um romano, aparecem romanos, né? Soldados romanos, violentando judeus ali nas ruas de Jerusalém, tá? Eu acho que é Jerusalém. Eles não falam exatamente onde é que é, mas eu acredito que sim. E aí, eles vão ficando muito revoltados de ver essas imagens, e um deles, que é o mais novo, que tá ali carregando o irmão paralítico, ele é convidado por um grupo a se juntar aos Elotes. Então, essa sequência de imagens vai mostrando como é que foi a construção da chegada desse jovem aos Elotes. E ele tá sempre levando o irmão mais velho pra um lado e pro outro, por ser paralítico, mas isso ficou um chamado ainda muito mais forte pra ele, né? Que ele iria se juntar aos Elotes pra acabar com essa injustiça do Império Romano, né? Que tava subjugando o povo judeu. E, por fim, aparece uma conversa dos dois, né? Eles no quarto, indo dormir, e ele deixando uma carta escrita pro irmão, dizendo que ele vai embora, que ele vai, né, se juntar aos Elotes pra poder fazer todo um treinamento. Ele precisa ir pro meio do deserto, onde tem ali o esconderijo, onde eles são recebidos, e eles recebem esse extenso treinamento. É um treinamento espiritual, um treinamento físico muito forte. E aí, na cena seguinte, o irmão, ele aparece sentado, ainda jovem, tá vendo? Mas ele tá com barba, e ele tá sentado com várias outras pessoas doentes ao lado dele, e ele tá na piscina, no tanque de Bethesda, ou Bethesda, mas eu vou falar Bethesda, tá, gente? Porque eu não sei exatamente como é que se pronuncia. Eu assisto a série em inglês, e acaba que eu pronuncio de várias formas. Mas ele tá ali, esperando pelo milagre da cura, né? Que esse era um tanque pagão, onde se acreditava que quando uma água borbulhava, as pessoas que entrassem, a primeira pessoa a entrar nessa piscina, receberia a visita de um anjo e seria curada, né? Então ele começa a ficar nesse lugar, nesse tanque de Bethesda, esperando pelo milagre da cura, tá? E Simão, ele aparece em várias cenas dele, inclusive deles envelhecendo, né? De criança, adolescente, depois mais velho. Ele, inclusive, se formando no treinamento, tá? E recebendo ali uma espada, uma adaga oficial, né? De zelote. E a gente vê essas duas histórias sendo costuradas ao longo, tá? Desse episódio todinho, tá bom? Então, só pra mostrar a vocês, pessoal, as imagens estão sendo projetadas no meu YouTube, e eu sempre faço aqui no Instagram também, porque as pessoas conhecem esse trabalho que eu tô fazendo com a série The Chosen, que são estudos espirituais do Evangelho, né? De Jesus de Nazaré, independente de qualquer religião, tá, gente? Pra que nós possamos fazer um estudo mais aprofundado do que esses conhecimentos trazem pra gente e que ajudam a gente na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada nas nossas relações, né? Tudo isso vai se tornando também recurso pra que a gente siga no nosso caminho. Então, nessa imagem que vocês estão vendo projetada aqui no YouTube, essas pessoas todas ficavam em volta, tá vendo? E aí, quando essa água ficava agitada, assim, borbulhando, aí as pessoas se jogavam aqui, né, loucamente, e acreditavam que elas seriam curadas, tá bom? Ok. Aí, o episódio realmente começa, e a gente percebe que ele já inicia num treinamento do Simão Zelote para matar o magistrado romano, que é o Rufus, nas ruas de Jerusalém, tá? Então, Jerusalém, cheia de guardas, cheia, né, de vigilância, ele tava sendo treinado pra poder assassinar esse magistrado romano, tá? Então, enquanto ele tá nesse treinamento, deixa eu mostrar essa imagem aqui dele no treinamento, gente, é bem bonita essa cena, dá uma olhadinha, ele tá treinando, e é bem legal esse início desse capítulo, tá, gente? Então, ele aparece aí treinando com a faca, tá vendo? Eles estão todos ali numa área mesmo dentro das montanhas, assim, como se fossem cavernas, eles treinavam escondidos por horas e horas e horas, e era um treinamento altamente físico e pesado, tá? Então, artes marciais, enfim, eles ficavam aí treinando o tempo inteiro. Nesse momento que ele tava nesse treinamento, a gente percebe que chega um dos grandes personagens da série, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é o Atticus, que ele é um alto espião do governo romano, da corte, eles escrevem lá na série, corte urbana, que era uma equipe de agentes militares de alto escalão, eles eram soldados investigadores de elite do governo romano. Então, ele tá ali observando o treinamento, e ele é um cara que, durante a história, durante os episódios seguintes e as outras temporadas também, ele vai crescendo com a história, porque ele é muito inteligente, ele é muito brilhante, ele tá querendo ver de perto quem é Jesus de Nazaré, quem são seus seguidores, que história é essa? E tudo começa por conta dessa perseguição que ele tava fazendo aos elóis, pra justamente evitar que um assassínio desses acontecesse com um alto cargo do governo romano. Então, ele tava ali assistindo esse treinamento, e logo que termina esse treinamento, ele conhece ali, aquela hora, o Simão Zelote, ele entra, depois o Simão Zelote, ele entra numa sala, assim, toda escura, com o chefe dos elotes, que fala com ele, né? Você tá sendo designado agora pra essa missão, e eu quero saber quem é você e qual é a sua intenção diante de nós, os elotes. E aí, tem esse momento, que Simão fala, Eu sirvo a El Shaddai, que é o Deus do poder e da força, o Deus da guerra. Meu nome é Simão, eu sou filho de Zébulon, eu nasci para limpar Israel dos seus inimigos, e para expulsar os não-judeus de Jerusalém, conforme as escrituras dos livros de Moisés. E ele fala o Shemot, onde é demandado que quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, deverá ser destruído, tá? Então, ele faz esse voto e ele recebe essa missão de ir pra Jerusalém pra matar aquele magistrado, tá bom? Então, nas cenas seguintes, a gente percebe, né, que ele chega a Jerusalém, que o ático está o tempo inteiro seguindo ele por todos os lados e acompanhando esse homem a cada passo, porque ele sabe que tem um plano montado, que é parecido com o treinamento que ele conseguiu assistir ali, né, do alto daquela montanhazinha que ele estava vendo, tá? E aí, o áticos, ele avisa o senador romano que o auxilia a combater esse ataque a esse grande magistrado, tá bom? Então, logo na cena seguinte, a gente vê um momento em que está Jesus e os discípulos, a gente já percebe o retorno aí de Jesus de Nazaré e todos os seus discípulos pra série, tá? Então, eles fazem esse início grande todinho a respeito de Simão Zelote, mas depois eles mostram em que pé que está a situação. Então, Jesus está indo em direção a Jerusalém com seus discípulos, e eles todos estão montando essa estrutura que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Essa estrutura é chamada de um tabernáculo. Esse tabernáculo era uma homenagem, um período, uma festa agrícola mesmo, também chamada de festa da colheita, que tem um significado histórico, é uma lembrança da peregrinação pelo deserto e todo o sustento que os judeus receberam do Senhor nos 40 anos que eles ficaram caminhando pelo deserto, do Egito até a Terra Prometida, tá? Então, eles fazem essas tendas bem frágeis, né? Então, era justamente pra lembrar a fragilidade que o povo judeu viveu nessa peregrinação. Então, eles construíam uma vez por ano essa lembrança dessa fragilidade desses 40 anos peregrinando no deserto a caminho da Terra Prometida. Então, a palavra tabernáculo, ela tem origem na palavra latina tabernáculo, que significa uma cabana, um abrigo temporário. E no original hebraico, a palavra equivalente é sukar, cujo plural é suko, que é justamente o nome da festa também em algumas regiões, tá? Então, essa festa dos tabernáculos durava uma semana e durante esse período, né, eles moravam nessas tendas construídas com ramos, tá? E normalmente elas eram, essas festas eram celebradas entre o final de setembro e princípio de outubro, tá? Então, eles estão aí na série, todos eles montando, a gente tem Nathanael, que é um dos discípulos, que ele era um arquiteto, né? Ele é um arquiteto, e ele faz todo o desenho do tabernáculo, e põe todo mundo pra montar, e eles estão super felizes de estar montando esse lugar. Tem essa outra imagem bonita que eu peguei, olha que linda essa imagem, onde eles estão, né, pendurando as coisinhas, arrumando todos os raminhos, que eles vão montando e perfumando também a estrutura, tá vendo que tem lavanda aqui, muito bonitinho. Então, aparece eles, todos reunidos e trabalhando nesse sentido, tá? Quem aparece aí, um inimigo também de Jesus, né, que tava ali, realmente um opositor, terreno, que saiu de Cafarnaum, e foi pra Jerusalém, foi o Samuel, tá? Que lá na primeira temporada, ele realmente ficou muito irritado com os movimentos de Jesus de Nazaré, e ele vai de Cafarnaum pra Jerusalém, pra justamente iniciar uma pregação nas ruas sobre falsos profetas, fazendo uma referência a Jesus de Nazaré, porque ele chegou a pedir a prisão de Jesus para os romanos, isso já na primeira temporada, tá, gente? E aí a gente vê os discípulos, alguns dos discípulos indo à cidade pra comprar comida, vou mostrar nessa imagem pra vocês, tá aqui o Natanael e o Thomas, o Tomé, né, São Tomé, e aqui tá Mateus. Eles três saíram pra cidade pra comprar, né, mantimentos, comida, e aí eles não tinham conhecido ainda o Samuel, mas Mateus já conhecia, né, ele ficou assim, ó, cuidado, gente, não chega perto dele não, ele vai reconhecê-los e vai saber que Jesus tá aqui. E aí eles já percebem que Samuel está pela cidade, tá bom? Na cena seguinte, já mostra eles todos reunidos nessa festa dos tabernáculos. Infelizmente, né, a gente sabe, pra quem tá acompanhando aqui comigo, que as cenas do Etios, elas são muito escuras, mas essa foi a imagem mais clara que eu consegui encontrar, tá, gente? E a gente vê, né, Jesus fazendo as orações, abrindo, né, o jantar, aquele momento, né, de congraçamento de todos eles. E Natanael, que é o arquiteto, que tá coordenando, coordenou todo o trabalho de montagem desse tabernáculo, ele tá todo orgulhoso, todo feliz de ter montado aquela estrutura. E Jesus diz pra ele, a beleza dessa cabana é em si um ato de adoração. Eu achei muito bonita essa frase dele, porque mostra, né, que a gente pode adorar a Deus e adorar, né, fazer da nossa profissão, do carinho com que a gente põe, naquilo que a gente tá fazendo, né, um ato de adorar a Deus. E nessa hora que ele fala isso, Natanael sorri, todo feliz, né, então eles ficam durante esse período aí de uma semana nessa região um pouquinho afastada de Jerusalém, não tão ali por perto, eles tão acampados, né, como era o costume dessa festa, mas eles também estão, a uma certa distância, onde eles podem ir até a cidade, buscar mantimentos. E esses jantares, eles duram vários dias, assim, acho que essa festa chegava a durar de uma, duas semanas, tá? E aí, durante essa conversa, na série, eles contam o sentido da festa dos tabernáculos, que eles ficam ao relento, a maioria, homens, em geral, mulheres e crianças, não iam pra essa festa, pois podia ser perigoso, de certa maneira, porque podia chover, podia pegar muito frio, né, então, Jesus vai explicando que essa festa também ajudava todos eles a se lembrarem que todos são iguais perante Deus, e que todos dependem de Deus, porque se chover, né, se for uma família rica que foi viver a festa lá no meio do deserto, né, nesse lugar aí mais distante, também acabava se expondo a chuva, frio, então, assim, é um momento onde todos se encontraram nessa humanidade, se fizesse frio, se chovesse, todos eles se igualavam nesses dias de festa para se lembrar dessa dependência, né, de Deus. Então, achei muito bonita essa explicação também, porque, né, é aquele momento onde todos nós nos tornamos, né, por breves momentos ali iguais perante Deus, né, pelo menos naquela situação eles viviam essa experiência, né, e a gente sabe que as diferenças sociais, né, elas mostram algo diferente disso, mas no final das contas, né, esse costume ajudava eles a se lembrarem dessa dependência e dessa necessidade, tá bom? Então, tem um momento nesse jantar que eles estão reunidos, deixa eu ver se eu realmente procurei várias imagens, gente, mas eu só encontrei essa que tá bem escura, mas em que Tiago Maior, o Tiagão, ele cita uma passagem de Zacarias, dizendo que todos os povos que atacaram Jerusalém um dia iriam visitar a cidade ano após ano para celebrar essa festa. E aí ele fala, mas assim, Jesus, como que pode ser, né, essa passagem de Zacarias, essa profecia mostrando isso? Eu não consigo imaginar que isso possa acontecer. Aí Jesus responde pra ele, bom, a roupa vai ter que mudar pra que isso aconteça, não é mesmo? E aí o Tiagão continua, mas eu não consigo imaginar romanos, assírios, samaritanos, todos indo celebrar, mesmo sem ter atravessado o deserto, como nós atravessamos durante 40 anos, né? E aí Jesus responde de uma forma belíssima, ele fala assim, Tiagão, todos, todos já vagaram pelo deserto em algum momento. Cuidado para não achar que só o nosso sofrimento é único, que só o nosso sofrimento é o maior. E essa colocação dele é muito forte, né, se a gente parar e pensar, porque tinha aquela visão dos judeus, do povo escolhido, e ele diz, olha, essa é uma festa que é justamente pra mostrar que todos nós somos iguais, mas também todos os outros povos passam pelos mesmos medos, pelas mesmas necessidades, pelas mesmas, pelo mesmo jeito humano de ser, né, com essa mesma dependência, essa mesma necessidade. E quando ele diz assim, né, todos já vagaram pelo deserto em algum momento, a gente sente aquela verdade dentro do nosso coração ouvindo isso, né, porque de alguma forma cada um de nós viveu o seu quinhão, né, e segue vivendo em algum outro momento, isso acontece na nossa vida, né, e quando ele diz, cuidado, pra não achar que só o seu sofrimento é o único, é o maior, né, todos eles ficam calados, assim, e a gente assistindo também, a gente pensa, porque muitas vezes quando nós estamos mergulhados no sofrimento, mergulhados numa situação difícil, a gente pode cair nessa tentação de achar que o nosso sofrimento é o único e é o maior de todos, né, e aí eles continuam fazendo várias perguntas e Jesus diz, olha, quanto a essas profecias, eu acredito que não será essa Jerusalém como nós a conhecemos agora, né, e aí tem uma última pessoa que pergunta, mas como assim algo tão impossível pode se cumprir? E a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, estava presente nesse jantar, ela vira pra todos eles e fala, bom, gente, eu entendo um pouco de profecias impossíveis, aí todo mundo fica rindo assim e Jesus pergunta assim, aí, 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 alguém mais tem uma pergunta? Aí todos, não, não, imagina. Então, eles riem e voltam a jantar, tá? E aí Simão e João no final desse jantar buscam por Jesus, né, separadamente e falam daquela ida à cidade mais cedo, né, avisando da presença de Samuel, que é esse opositor dele do Sinédrio lá de Cafarnaum, que estaria em Jerusalém alertando contra falsos profetas, acusando e falando, inclusive, de Jesus de Nazaré. Aí Jesus olha pra eles dando essa notícia e ele fala, melhor ainda, que bom que ele tá aí. Ele ainda diz isso, melhor ainda, né? Como quem diz, ainda bem que o Samuel tá aí, amanhã a gente vai a Jerusalém, pois eu preciso encontrar alguém lá atrás das muralhas e levem Mateus com você, tá? Então, na cena seguinte, aparecem eles fazendo essa caminhada em direção a Jerusalém, eles saem do tabernáculo onde eles estão, né, instalados. Então, aqui tá Simão, que vai ser o Simão Pedro, ele ainda nesse momento é só Simão. Aqui ele tá com João e nesse cantinho tá com Mateus, tá? E eles estão na estrada caminhando em direção de Jerusalém e Jesus nesse caminho ele fala pros três que eles estão indo à piscina que é esse tanque de Bethesda, tá? Então, só pra explicar rapidinho pra vocês, Bethesda significa Casa da Misericórdia e era uma piscina pagã, um santuário que havia sido construído para um deus fenício que depois esse santuário começou a ser usado para adorar um culto de cura de Esculapio, que é um outro deus também, tá? Então, nessa história um anjo agitaria as águas e o primeiro que entrasse na água seria curado, tá? E de tempos em tempos essa fonte da água ela ferve, ela borbulha e ela é uma daquelas fontes intermitentes que existem em diversos lugares da Terra onde a água jorra e de repente de forma intermitente vem aquele jorro, né? De água quente vem também com aquelas borbulhas, né? E nessa hora que os doentes se jogavam na água, ó. Vou mostrar pra vocês novamente a imagem dessa piscina. Então, eles ficavam aqui nesse local em volta da piscina lembrando pro pessoal do Instagram que essas imagens estão sendo projetadas todas no meu YouTube, tá gente? Quem quiser assistir com as imagens corre lá pro YouTube pra ver e na hora que ela começava a fervilhar começava essa correria e eles todos iam se jogar na água, tá? Então a ideia é que o primeiro que chegasse na água seria salvo seria curado por esse anjo, tá? Mas nesse momento que eles estão caminhando quase chegando ali a Jerusalém aparece uma cena icônica da série em que eles estão se aproximando e perto da entrada de Jerusalém tem três homens sendo crucificados e Jesus e os outros três discípulos que estão aí com ele passam do lado desses homens crucificados e aí mostra essa cena do olhar de Jesus passando por eles e olhando por eles então em diversos momentos da série a gente percebe que parece que Jesus já conhece um pouco da cena que ele vai enfrentar mas ele olha com esse olhar assim comovido esse olhar mexido tocado mesmo olhando de frente pro destino desses três homens que estavam crucificados e ele fica bem mexido tá bom aí na cena seguinte a gente vê que Simão o Zelote já chegou também em Jerusalém pra cometer o assassinato que ele ia cometer em função de todo aquele treinamento e ele tá nesse momento ouvindo uma profecia bastante tocante num templo ali em Jerusalém e na hora que ele ouve essa profecia que é uma profecia que fala que os paralíticos vão ser curados e tal ele lembra do irmão e ele resolve que vai visitar o seu irmão Jessé tá então eles estão há mais de 30 anos sem se ver e ele vai pro alto ali de Jerusalém nessa imagem seguinte aí e ele olha pra cidade toda e ele decide que vai procurar o irmão e ele acaba chegando ao tanque de Bethesda que tal irmão dele tá vendo no cantinho sentadinho no chão e os dois conversam porque eles não se viam há décadas e Jessé pergunta por que que ele não visitou o seu irmão antes se você sabia que eu tava aqui na piscina por que que você nunca me visitou e aí Simão e aí Simão Zelote responde pra ele olha esse é um lugar pagão e eu tava constrangido pelo fato de você estar aqui mas agora eu tô aqui na cidade pra uma missão importante e eu vim aqui né me despedir de você e aí na hora os dois começam a discutir e eles começam a conversar sobre o que significa ser salvo o que que não significa ser salvo né e nessa hora Simão Zelote ele mostra ele é um homem de muita fé ele é um homem de muita força ele tem essa essa correção dos Zelotes mas assim muito extremista né então ele se coloca de forma muito direta pro irmão né com uma força de caráter e uma força de fé muito grande e ele diz Jessé me mata ver você sofrer na sua vida né tudo que você passou tendo se tornado paralítico tão novo e eu sinto muito pela sua dor eu sinto de verdade mas esse não é o único tipo de dor e você não é o único que sente essa dor mas sabe o que eu pelo menos estou fazendo algo sobre a minha dor e não estou só sentado numa cama esperando para morrer então nesse momento os dois batem de frente né Zelote traz de novo o mesmo tema que Jesus trouxe lá na festa dos tabernáculos dizendo que a dor de uma pessoa não é maior do que a dor de ninguém né e o que ele diz é você está me criticando mas eu me transformei em Zelote para poder fazer alguma coisa sobre a minha dor eu não vou ficar aí parado sem fazer nada esperando morrer e aí o irmão o Jessé que é o irmão mais velho ele tem muita fé também e ele começa a chorar muito forte assim vou mostrar para você essa cena que eu peguei tá ele dá uma choradinha e ele fala por favor pelo amor de Deus não mate ninguém e tente não morrer também né e aí nesse momento o irmão ele mira de costas para ele assim fala eu só queria me despedir de você porque eu não fiz isso direito pela primeira vez quando ele saiu lá atrás que ele deixou a cartinha né e ele falou eu te amo meu irmão e eu amo a Deus né e aí depois ele dá tchau né adeus Jessé e vai embora e aí na hora que ele está andando Jessé pega essa carta que está na mão dele e começa a ler a carta que Simão deixou quando saiu para se juntar aos emotes e é uma carta que traz exatamente a mesma citação que o irmão ouviu quando ele estava agora há pouco né num templo escutando né a a a profecia tá então deixa eu ler para vocês porque eu anotei direitinho né o que diz essa profecia aí na verdade ainda não é a profecia ele lendo a carta do irmão tá quando você ler isso eu estarei a meio caminho das montanhas para me juntar aos elotes da quarta filosofia o espírito do nosso grande rei Davi cantou o zelo pela tua casa me consome e de sofonias nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês salvarei os aleijados e ajuntarei os exilados ou seja os judeus que estavam exilados espalhados pelo mundo todo né então ele salvará os aleijados e ajuntará os exilados e darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados e aí o irmão continua na carta né foi a carta de despedida do Simão Zelote para o irmão Gessé quando ele estava indo se juntar né ao grupo de treinamento e diz assim na carta Gessé quando você ficar em pé eu saberei que o Messias chegou e eu lutarei pela liberdade de Sião para ver este dia chegar tá e aí quando ele termina de ler a carta Gessé aos prantos ele vai ler essa carta aí o Simão Zelote olha pra trás olha pro irmão e fala eu não tenho isso como quem diz né se você ficar de pé eu saberei que o Messias chegou e aí ele vai embora e sai né vai executar o seu plano então tem aí essa imagem do irmão do Gessé bem choroso bem mexido e o irmão dele vai embora pra poder fazer o assassinato do magistrado aí gente na cena seguinte quem chega ao tanque de Bethesda Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré chega ele tá aí com o Simão que vai ser o Simão Pedro né João filho de Zebedeu e Mateus o ex-publicano também né do governo romano que também são todos aí já discípulos de Jesus então ele chega e ele olha e ele reconhece imediatamente Gessé que é o irmão de Simão Zelote e ele aponta né fala é ele ele é o homem que está aqui há mais tempo mas ele não pertence a esse lugar é o mais triste de todos eles então Jesus vai até ele e conversa tá então ele chega pertinho ele se abaixa ó e ele começa a conversar com Gessé e na hora que Jesus vai descendo as escadas que ele chega perto de Gessé ele passa por cinco fariseus no meio do caminho o Samuel não estava entre eles tá Jesus passa por esse grupo olha pra eles os cumprimenta tá e aí os fariseus olham pra ele com curiosidade então ele se abaixa e começa a conversar com Gessé e primeiro chega sempre com aquele cumprimento né Shalom eu tenho uma pergunta pra você e aí Gessé diz pra ele eu não tenho muitas respostas mas eu estou ouvindo você aí Jesus diz pra ele você quer ser curado? e Gessé responde como assim? quem é você? você me levará pra água quando ela ferver? aí Jesus diz que não e Gessé reclama 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 e Jesus diz não foi isso que eu perguntei eu não perguntei quem está te ajudando quem não está te ajudando ou quem está te atrapalhando eu estou perguntando sobre você e eu anotei especificamente essa frase gente porque eu senti uma força nessa colocação esse foco interno porque muitas vezes a gente não sabe exatamente como lidar com o chamado desses a gente fica numa situação assim o que eu faço nessa história aqui nesse encontro e Jesus falou eu não estou te perguntando quem vai te levar pra água quem não está te levando porque Gessé começa a reclamar ninguém me ajuda ninguém e Jesus falou foco foco eu estou te fazendo uma pergunta importante aqui e aí Gessé disse mas eu tentei eu tentei eu estou aqui há muitos anos e aí Jesus responde pra ele eu sei que você tentou por muito tempo eu sei e eu sei também que você não quer falsas esperanças de novo eu entendo isso mas essa piscina aqui não tem nada pra você não significa nada e você sabe disso mas você ainda está aqui por quê? e aí Gessé para assim fica impactado com aquela pergunta feita com tanta força com tanta firmeza e ao mesmo tempo com tanto amor né com tanta doçura e aí Gessé chora assim e responde pra ele eu não sei eu não sei porque eu ainda estou aqui aí Jesus disse pra ele você não precisa desse tanque você só precisa de mim então eu te pergunto de novo você quer ser curado aí Gessé para não fala nada mas abre um sorriso e aí Jesus diz então levante-se pegue a sua maca e caminhe e aí eu peguei essa imagem dele já ficando em pé porque ele bate na perna assim ele começa a se mexer a bater na perna e ele fica em pé e ele está assim muito feliz muito emocionado ele começa a rir e a chorar e os fariseus assistiram tudo aquilo e assim que ele ficou em pé Jesus sai de lá sai andando os três discípulos ainda conversam um pouco com Gessé e vai Gessé pega a sua maca e vai embora faça o que ele disse e Gessé sai carregando a maca na hora que os fariseus veem ele passando carregando a maca eles começam a reclamar você não pode carregar nada ainda é Shabat o Shabat o Shabat que é o Shabat em português é aquele período entre a sexta-feira às 18 horas até o sábado às 18 horas onde nada pode ser feito você não pode carregar uma maca que era o que ele fez tanto Jesus curou isso não podia ser feito nesse período quanto Gessé se levantou e saiu carregando essa maca e aí os fariseus olham para o Gessé e falam assim fica quieto aí você não pode se levantar você não pode carregar essa maca e aí os discípulos olham para o Gessé e falam a cura que aconteceu aí é bem mais importante do que qualquer outra coisa nesse sentido e aí o fariseu um dos fariseus vira e fala assim mas ele fez um truque em você ele pede para você cometer um pecado e vá embora pois eu vou denunciá-lo e Gessé responde para o fariseu ele fala pois então denuncie o que você quiser não faz diferença para mim porque eu estou de pé sobre as minhas duas pernas e sai andando dizendo que precisava desesperadamente encontrar com o irmão tá bom aí gente a gente vai para a cena final que é o momento do ataque do Zelote que tem esse senador envolvido essa imagem desse senador que eu peguei para vocês tá então está tudo se encaminhando para acontecer esse ataque mas bem na hora que eles fazem todo aquele planejamento tem um carrinho onde eles colocam palha e tacam fogo na palha para poder chamar a atenção dos Zelotes derrubam laranjas no meio do caminho e na hora que ele baixa para pegar as laranjas que ele derrubou ele olha para frente e ele vê o irmão passando assim sabe passando bem ali no fundo na frente dele caminhando andando e aí Simão já está com a mão na adaga assim para ele atacar né na hora ele vê o irmão passando ele desiste do ataque e sai correndo ele vai atrás do irmão e esse tempo todo o Atticus que é aquele né que estava lá desde o início ele estava assistindo tudo e ele ficou chocado que o cara não atacou porque ele queria prender o cara no ato ele queria prender Simão Zelote no ato mas ele desiste de assassinar esse magistrado na verdade esse daí não é um magistrado tá gente esse é o senador que ajudou ele que estava atuando ali para poder enganar o Zelote tá e aí esse o Simão Zelote sai correndo e ele reencontra o irmão que tem essa cena lindíssima que é essa última imagem que eu trago para vocês hoje tá e eles se reencontram se abraçam e o Atticus ele está assistindo tudo ele está assim mas como assim o que aconteceu porque que esse Zelote desistiu de fazer esse ataque né então ele fica chocado não acontece nada com o senador que estava ali ajudando ele na história não acontece nada com o magistrado que nem se expôs também porque ele estava disfarçado daquele outro homem né e aí quando aparecem os dois conversando os dois irmãos conversando aparece o Atticus olhando de longe e aparece uma conversa que dá a entender que Simão Zelote pergunta para Jessé seu irmão recém curado né como assim quem foi que te curou e aí mostra o Jessé apontando né e aparece Simão Zelote correndo atrás para ver se ele consegue encontrar Jesus e os discípulos com essas coordenadas que Jessé deu e quem que segue ele também Atticus tá então a gente vai ver isso no próximo episódio mas é interessante gente que vou parar aqui com esse compartilhamento de imagens tá é interessante que no final quando isso acontece que eles estão saindo da cidade Mateus pergunta para Jesus por que o senhor não esperou 30 minutos para curá-lo quando o Shabbat terminar né faltavam só 30 minutos para acabar o Shabbat por que que o senhor fez a cura exatamente naquele naquele momento e na frente dos fariseus aí Jesus responde para ele assim às vezes você tem que agitar a água um pouco fazendo uma referência a ponte né que ficava agitada também para curar as pessoas ali em volta então Jesus utilizou dessa imagem também numa alusão à piscina de Bethesda né e aí eles saem andando da cidade em direção ao tabernáculo tá então a gente percebe nesse momento aí dessa fala que Jesus está numa crescente campanha que seu ministério está crescendo que ele segue fazendo incursões pontuais em diferentes regiões ele já teve na Samaria ele já teve na Síria ele já teve lá em Cafarnaum no princípio e agora ele está em Jerusalém então ele vai e vai deixando rastros né dos movimentos que ele está fazendo e sempre andando de forma nômade né passeando ali pela região toda da Judéia ele também passou pela Samaria então assim ele vai passando e deixando esses sinais tá em diferentes regiões de uma forma consciente alinhada com a vontade de Deus ele sempre fala eu estou aqui fazendo a vontade do meu pai né então veja uma divulgação ampla descentralizada né para espalhar mais o evangelho mas para que ele tivesse mais tempo que ele ficasse mais protegido também atuando dessa forma tá bom ok então gente deixa eu ver aqui o que vocês comentaram eu vi aqui no Instagram entrou uma pergunta importante da Patrícia ela colocou mas a segunda temporada ainda não está na Netflix e no app The Chosen só tem outros idiomas não gente olha no eles tem um aplicativo tá tanto para Apple quanto para Samsung e chama Angel tá e lá tem em áudio em todos os idiomas e tem também legenda em todos os idiomas tá isso aí eu já assisti há bastante tempo tá tudo assim tanto em legendas quanto em áudio já também inclusive a terceira temporada tá então a segunda e terceira temporada estão no aplicativo na Netflix só tem a primeira temporada para divulgação que eles deixaram entrar lá mas está tudo no streaming que chama Angel que é totalmente gratuito tá gente então é só procurar direitinho eu gosto de assistir no Mac aqui né no meu computador no laptop mas dá para você instalar também na Smart TV porque tem para baixar o Angel tá legal deixa eu ver se entrou mais uma pergunta aqui no Instagram lembrando pessoal do Instagram que todas essas transmissões eu faço no YouTube que estão todas gravadas não achei mais perguntas aqui no Instagram tá deixa eu ver as perguntas do YouTube dando oi para Adelaide Ferreira de Araújo boa tarde Helena Schmidt também de Porto Alegre bem-vinda assuntos necessários coloca uma curiosidade você disse que já tinha assistido a série você assiste novamente para fazer esses vídeos ou você anotou eu assisti quatro vezes né três vezes que eu assisti e aí depois na quarta vez eu estou assistindo essa quarta vez para conseguir anotar algumas das passagens relembrar o nome dos personagens que eu não consigo lembrar de todos então eu deixo anotado e eu vou fazendo essa acompanhamento enquanto eu estou fazendo a aula aqui para vocês eu revejo né a série e eu vou lendo algumas das passagens que eu considero que são mais tocantes que são mais importantes tá bom é João Carabolante diz boa tarde gratidão Daniela e equipe gratidão que bom que você está aqui e ela pergunta novamente depois de ver essa série o que é a cura para você olha eu sempre relacionei na minha vida o contato com o evangelho né com a boa nova como uma forma né de profunda conexão de profunda inspiração com valores com sentido de vida que me traz assim muita força né pra seguir adiante e quando eu assisti o The Chosen nesses últimos momentos que eu assisti agora a terceira temporada que saiu no Natal eu tava me recuperando de uma cirurgia bastante difícil e a terceira temporada toda foi sobre a história da mulher hemorroíza e sobre a história da perda de um bebê que foi exatamente a mesma situação que eu vivi que me levou também pra essa cirurgia então a minha sensação ali que parecia que eu tava sendo curada mesmo né de todo aquele processo que eu vivi porque vocês vão entender quando vocês assistirem a terceira temporada que eu digo assim ó vão ser sete temporadas a gente só tem três até agora a primeira é ótima bem bacana a segunda é bem boa também mas a terceira é aqui ó ela é altíssimo nível vocês não tem noção o que é essa terceira temporada eu fiquei muito impressionada com a força né e eu pensei olha pra mim o que que é cura né sempre que algo em mim perde movimento que eu fico com bloqueio no meu coração que eu fico com uma sensação de peso que eu sinto né que as coisas às vezes não tem explicação que as coisas estão sem sentido né quando eu assisti essa série eu encontro todo sentido ali né desse amar ao próximo como a ti mesmo desse messias que não era o messias militar foi o messias que veio pra vencer o pecado foi o messias que veio pra vencer a morte espiritual né então ele mostra pra gente que a vida ela continua especialmente quando a gente se coloca diante da vida dessa forma né com esse amor com esse recolhimento e eu fui percebendo eu sempre estudei os evangelhos a vida inteira eu estudo diariamente desde 2010 né de uma forma mesmo bastante direcionada mas desde os meus 14 anos de idade eu já tinha lido o novo testamento duas vezes muito nova muito nova eu sempre fui apaixonada pela história de Jesus e eu estudei por diferentes religiões né de bíblias diferentes também e eu estudei por caminhos de mistérios também estudei as histórias os livros dos essênios eu estudei pelo livro de Urântia eu estudei pela Rosa Cruz eu fui sempre assim com um olhar muito curioso né e filosófico pra entender o que que dizem né e sempre em todas essas religiões em todas essas religiões eu sempre encontrava essa força dessa essência né agora eu nunca encontrei algo tão maravilhoso como The Chosen porque o The Chosen ele traz a imagem ele traz a cinematografia ele traz situações que são atraentes pra nós mesmo estando vivendo em 2023 pra gente é interessante é importante que eles trazem né essa terceira temporada toda traz uma questão muito intensa de história de casal que são histórias inventadas não são histórias que estão né no Novo Testamento que não estão nos quatro evangelistas mas que eles criaram justamente pra poder mostrar como que a gente pode usar o evangelho na nossa vida no nosso dia a dia e aí quando veio pra mim essa ideia de fazer esses estudos aqui eu soltava a ideia e aí eu esperava um dia dois dias e a ideia voltava e eu soltava a ideia eu falei quer saber vai ser uma forma de eu falar de Jesus sem precisar falar por religião nenhuma sem precisar falar por eu não tenho nada contra as religiões pelo contrário eu tenho uma imensa gratidão né por todas as religiões que eu conheci que eu visitei que eu fui só sei lá pra participar de um culto ou de uma missa né enfim eu acho maravilhoso mas eu queria falar de Jesus na essência o que que ele trouxe de ensinamento porque a única religião que aparece no The Chosen é o judaísmo porque era a religião onde ele cresceu onde ele fundamentou toda a fé dele e onde ele teve acesso né a força também dos profetas do antigo testamento foi uma das descobertas pra mim muito interessantes porque em todos esses estudos que eu fiz ao longo da minha vida eu só focava no novo testamento eu nunca tinha olhado pro velho testamento eu nunca tinha olhado pra força do judaísmo e o The Chosen traz isso então a sensação que eu tenho é que o The Chosen ele tá integrando judaísmo o catolicismo o pensamento também dos evangélicos eles não entram nesse detalhe que vai causar separações que vai trazer dogmas eles focam no essencial aí eu falei gente esse é o caminho eu quero falar de Jesus nesse viés no essencial e também pra quem é constelador que me segue aqui lembro vocês que Bert Hellinger estudou os evangelhos de uma forma intensa também ele foi um exínio teólogo ele era completamente apaixonado por Jesus inclusive nos últimos eventos da vida dele ele só falava de Jesus muitas e muitas vezes sem parar então que é uma das áreas profissionais que eu atuo então pra mim também foi importante encontrar isso esse caminho de aprofundamento pra que eu pudesse entender a impressão que eu tenho é que com as constelações familiares eu consegui trazer o evangelho de Jesus sabe pra terra é como se eu aterrasse todos aqueles princípios todas aquelas visões tão maravilhosas nesse homem que na série The Chosen parece ser tão plenamente humano e tão plenamente divino sabe a gente encontra essas duas coisas então eu encontrei o Abraço à Sombra que também é o meu livro é o meu trabalho terapêutico que eu sou autor e que eu trouxe que traz justamente essa visão de que nós estamos aqui aprendendo somos todos humanos simples comuns imperfeitos então a gente poder abraçar a nossa humanidade que é o que mais aparece no The Chosen o tempo inteiro eu encontrei tudo sabe no The Chosen pra mim e eu assisti três temporadas pra que eu chegasse essa decisão de fazer esses estudos semanais e eu acredito que a nossa vida que as nossas curas que passam por várias terapias por vários processos de autoconhecimento ela se completa também com a conexão com Deus com a conexão com a espiritualidade e aqui eu não vou trazer nesse caminho nesse momento as religiões sem ter nada contra elas mas assim eu tô falando de uma conexão interna uma conexão interior que é o que aparece no The Chosen o tempo inteiro justamente pra que seja uma série que possa ser assistida por todos igualmente então eu tenho tido aqui pessoas no YouTube que estão escrevendo pra mim pastores católicos espíritas até ateus né também porque gostam dos valores que são mostrados ali que não precisa necessariamente acreditar em Deus mas pode ver que aqueles valores vão facilitar a sua vida né que vão trazer mais paz pro coração então é isso a cura pra mim é observar esse exemplo de Jesus e o que tem feito por mim né já há muitos anos tá bom me empolguei com essa pergunta aqui é uma pessoa me falou vou assistir novamente gostaria de ver as tuas lives intercaladas elas estão em alguma ordem sim as minhas lives todas estão gravadas no meu YouTube elas estão numa playlist chamada The Chosen e tem lá direitinho um estudo na ordem tá então temporada 1 episódio 1 então tá bem direitinho tá você a gente tem três temporadas então são 24 de três temporadas de oito episódios então você 24 hoje foi o estudo 12 a gente chegou a metade tá bom uma outra pessoa escreveu aqui e existe a mescla da sistêmica com a espiritualidade enfim toda a sua bagagem pra nos trazer ensinamentos eu sou uma só né eu sou a pessoa que eu sou e que soma a minha visão espiritual da vida e que soma também né os conhecimentos sistêmicos porque não adianta a gente viver só numa espiritualidade retirada e que não tá aterrada que não tá conectada aqui na terra que não tá se mostrando nas relações então eu acredito que essas duas coisas elas se somam e se fortalecem né então a beleza de fazer esses estudos aqui pra mim veio justamente de poder né juntar esses dois caminhos a Nisse fala aqui saudade do caminho sobre as águas né eu tô tentando fazer gente porque muitas vezes eu tenho trabalhos né treinamentos no final de semana eu não consigo fazer outras vezes que eu viajo também tá é uma pessoa também escreveu aqui no Instagram não tem ideia do que são os apócrifos mas pelo que entendi é a parte da vida de Jesus que não foi dita por interesse dos que escreveram o evangelho que conhecemos é tem muita coisa interessante quando eu li sobre os essênios por exemplo é um pouco dessa referência aí tem muita coisa né tem o evangelho escondido de vários outros discípulos também mas assim eu gosto acho interessante ler essas histórias mas o que eu tô querendo trazer aqui é justamente o essencial o que já tá dito e que já tá sendo estudado em muitos outros caminhos sabe e esse essencial é o que vai fazer diferença para as nossas vidas quando vocês assistirem o The Chosen vocês vão entender o que eu tô falando tá e aqui no Youtube entrou mais uma achei interessante que uma única ação em um momento preciso mudou tantas coisas e acabou influenciando em tantas vidas a questão do momento da cura esse é um episódio que mostra várias histórias costuradas e que culmina numa história só que tá ali Simão Zelótico Irmão Gessé o Áticos observando aquilo tudo e o Áticos ele vai se tornando um cara que fica curioso por Jesus ele fica intensamente ligado ele fica nesse homem e fica maravilhado que ele começa a assistir alguns dos milagres também o que mais Adriana colocou aqui Dani sobre o livro Durante fala mais não vou entrar em não eu preciso ter foco mas foi uma época interessante da minha vida desses estudos de mistérios e tudo eu passeei bastante viu tenho a alma aberta e fui passeando bastante eu acho que cada um tem que ler encontrar tirar suas próprias impressões mas é o que eu tô dizendo aqui eu quero focar no que tá no Novo Testamento nos quatro evangelhos né e sendo magistralmente apresentado no The Chosen gente porque dá pra gente ver as imagens as historinhas que eles estão inventando são realmente assim sensacionais e curam o nosso coração a gente termina de assistir eu passei duas experiências muito interessantes a primeira vez que eu assisti eu assisti com meu esposo então o que a gente fazia a gente assistia antes de dormir a gente assistia antes de dormir e ia dormir depois um episódio só a impressão que eu tinha era de um refazimento né naquela noite de sono na minha alma eu me sentia tranquila centrada né em paz me sentia bem né depois quando ficou pronta a terceira temporada que eu revi de novo a primeira e a segunda e a terceira temporada eu vivi com essa história que eu tive essa cirurgia e tudo que foi muito intenso pra mim então que eu também fui me sentindo curada no momento que eu tava passando por medo por insegurança então isso tudo me ajudou muito e na terceira vez que eu assisti porque a quarta tá sendo agora pra poder preparar essa aula pra vocês mas a terceira eu assisti com os meus filhos gênios de 12 anos então eu combinei com eles a gente vai assistir um por dia então são 24 episódios em menos de um mês você assiste né porque eu queria plantar essa semente do evangelho no coração deles de um jeito gostoso então era aquele momentinho deles com a mamãe a gente fechava as cortinas ficavam os dois empolerados comigo e a gente ia assistir juntos e eu aproveitei pra dar umas aulas de história umas aulas também né daquele tempo porque eu gosto muito desses detalhes todos e explicar um pouco do judaísmo etc então eu fui então sempre que eu terminava eu ia dando pausa e eles tendo maior paciência comigo né mas gostaram gostaram então até quando terminou eles ai mãe queria rever aquele episódio então teve momentos né que a gente vai ver agora no final dessa segunda temporada tem uma cena assim que Jesus agora começou a bater de frente né como ele bateu de frente com esses membros do cinédio que estavam ali na piscina e ele né já falou eu tenho que agitar as águas um pouco eu preciso mover essas estruturas antigas pra que a boa nova possa chegar né então ele já começa a bater de frente então nesses momentos em que Jesus dá essas peitadas assim no The Chosen eu vi eu olhava no olho dos dois né meus filhos e ele ai Jesus vai então eu percebi eu falei maravilha né então esses princípios essa semente tá plantada no coração deles e agora na quarta temporada na quarta volta né que eu tô montando essas aulas pra vocês eu tô descobrindo muito mais detalhes muito mais assim o que que eu posso trazer pras pessoas que tão me assistindo que vão que vai fazer diferença na vida delas que vai fazer a gente pensar né sobre a nossa própria postura diante da vida então eu senti né nesse episódio de hoje o fervor do Simão Zelote querendo fazer algo mas assim os judeus tendo que desistir dessa visão de um messias militar de um messias que viria pra depor né os governos e que o caminho não o caminho era da mansidão o caminho era do recolhimento da humildade do amor ao próximo do serviço né então tudo isso The Chosen vai mostrando e vai desconstruindo sabe que Jesus nos diz que o meu reino não é deste mundo e eu acredito que a vida segue adiante que as coisas vão vão se transformando né e a gente vai vendo a humanidade entrando em contato com essa boa nova de novo de novo de novo e toda vez que eu pessoalmente entro em contato com isso eu me sinto animada estimulada né a seguir porque aí gente a gente tem valor a gente tem princípio a gente tem força né e não é bancar moralista né bancar não tem que fazer não é cura mesmo é amor é carinho é calma né Jesus em vários momentos inclusive na abertura da série vocês veem né eles chamam pra esse momento de perceber você não precisa parar no seu erro você não precisa ficar congelado ali naquilo você pode decidir agir de uma nova forma você pode decidir se transformar você pode decidir ter algo novo né e deixar pra trás por exemplo o passado de um zelote que é o que vai acontecer no próximo sábado tá eu vou trazer pra vocês o encontro de Simão Zelote com Jesus é um episódio duro esse próximo eu ainda não revi ele pra montar a aula pra vocês mas é um episódio que aparece um endemoniado né um episódio onde Maria Magdalena cai de novo vai ser intenso o próximo estudo tá e aí onde Jesus encontra Simão Zelote e o Simão Zelote tem que desistir dessa imagem interna de um messias militar que é fazer as coisas a meu modo e maneira que gente isso passou pela história da humanidade nas cruzadas né quantas guerras santas em nome de Deus em nome de Jesus e Jesus falou não é nada disso minha gente não é nada disso e fica tudo claríssimo no The Chosen tá a Maria da Paz pergunta aqui onde está o The Chosen minha gente tem a primeira temporada no Netflix e todas as temporadas na Netflix da série que se chama Angel tá então eu vou colocar vou deixar registrado aqui ó www.angeldeanjo.com barra watch de assistir barra The Chosen eu tô deixando registrado aqui no Youtube tá mas é só vocês procurarem The Chosen Os Escolhidos eu vou deixar também na live aqui publicada direitinho o endereço pra quem quiser tá bom ok gente já falei muito já me empolguei muito obrigada viu pelo carinho pelo acompanhamento de vocês Alexandre agradecendo aqui pelos esclarecimentos pessoal agradecendo por estar assistindo e outros que já assistiram dizendo espetacular essa série e é mesmo gente eu tenho recomendado que as pessoas assistam uma primeira vez pra sentir né como que a série toca no seu coração depois vejam cada um dos meus estudos e possam rever porque aí com os meus estudos eu trago toda essa bagagem filosófica antiga de muitos estudos pra poder reparar no que aconteceu nessa cena repara no que foi dito ali veja como isso pode mover o seu coração então eu acho que é legal a gente assistir uma primeira vez né de uma forma própria única pra que vocês sintam com tranquilidade o que vem do coração de vocês né com a pureza do seu coração e que depois com esse estudo vocês possam dar uma aprofundada né emprestando as minhas lentes um pouquinho tá bom de apaixonada estudiosa de mais de 30 anos é isso um beijo pra vocês fiquem com Deus e até o próximo sábado tá bom tchau tchau